MÚSICA 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 Para nós é um momento de muita alegria Comemorar com os nossos principais parceiros A nossa conquista, ou melhor, as nossas conquistas do ano de 2011 Hoje a agência empresarial é responsável pelo atendimento a médias e grandes empresas Tanto no estado do Pará, quanto no estado do Maranhão Então é um momento de confraternização É um momento para a gente muito bom Inclusive para a troca de ideias entre os próprios clientes De uma forma bem extrovestida, bem à vontade, sem muita formalidade MÚSICA 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 wesubo O objetivo justamente da nossa confraternização é essa, né? Trazer toda a equipe do banco, da nossa agência, a agência empresarial para o meio dos clientes. Por quê? Porque esses clientes são muito especiais para a gente e o nosso contato maior é por telefone. Por se tratar de uma agência empresarial, a gente não tem aquele dia a dia do cliente estar no banco com a gente como acontece em outras agências. Então, o nosso contato é mais realmente por telefone. Então, para que nós possamos conhecer melhor, nós esperamos, primeiro, manter essa parceria com os clientes que hoje fazem parte da nossa agência e é lógico como qualquer outra agência ou qualquer ambiente de negócio nós queremos também fazer novas parcerias com novos clientes. Então, assim, esperamos que em 2012 nós tenhamos tanto sucesso com esses clientes que estão aqui presentes como nós tivemos agora também em 2011. Realmente, hoje é um momento especial. Nós somos clientes da agência empresarial. Estamos aqui confraternizando com os funcionários da agência e esperando que o ano de 2012 seja melhor que 2011, que em 2011 a economia andou um pouco de lado, mas que 2012 promete ser um grande ano. Nós acreditamos muito na economia, no que está sendo feito na economia e, dessa forma, esperamos que 2012 atenda as expectativas dos consumidores, dos empresários, da sociedade como um todo. O Banco do Brasil esteve sempre na frente. O Banco do Brasil sempre alavancou toda a economia do Brasil. Isso é a história que todos nós sabemos. E aqui no Norte, principalmente. E hoje essa política do Banco de estreitar mais o contato com o investidor, com o empreendedor, com o empresário é de fundamental importância, porque esse estreitamento leva ao conhecimento da dinâmica de cada setor. Então, é de maior importância que isso aconteça não só com o Banco do Brasil, como todos os bancos, que estreitem mais esse canal de informação e que consigamos trabalhar mais harmonizados. 2012 é um ano de um pouco de pé no freio, um pouco de expectativa. É um momento que a gente tem que se estruturar bem, porque 2013 vai ser um ano de muita força. Então, é muito bom que dê até essa paradinha para a gente se estruturar melhor. É isso que eu espero. Estou muito confiante para 2013. Programa Bacana. Oferecimento. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As Bebempresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo casa, construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda. Magazine Nazaré. Duque e São Francisco.